Ao lado de uma boa formação religiosa, de princípios básicos de ética, respeito, estudo e organização, existe um item que os cientistas sociais, assim como os psicólogos e pedagogos, consideram crucial na boa formação de um ser humano. Trata-se da importante tarefa de mostrar às crianças, pré-adolescentes e adolescentes, a necessidade de se conviver bem com as frustrações. Sem essa capacidade, é impossível conviver bem na vida adulta. Olho no olho, ouçam o apelo dos especialistas. Trabalhem com os filhos o exercício do desapontamento, das expectativas fracassadas. Ou prepare-se para ter problemas insanáveis no futuro. É simples assim.